O sentimento de estar dentro de uma igreja, saber que os casais têm inúmeros profissionais bons que eles poderiam contratar, e aí ele te escolhe, você vai fazer o trabalho, a satisfação que a gente tem é muito grande, entendeu? Todos os sentimentos que afloram nesse momento, que afloram junto com o casal, eu acho que afloram com a gente também. E a gente tem que estar centrado em saber que todos esses sentimentos eu tenho que passar para uma fotografia. Então assim, é muito louco, é muito bacana isso aí. No dia do casamento a gente tem que estar concentrado, focado, e tem que estar tudo redondinho, mas essa preparação é feita tudo antes. Acredito que o meu trabalho é justamente para trocar uma ideia com o casal, e mostrar que o casal vai ficar muito à vontade. O primeiro contato, para mim, enxergar isso nos casais é difícil. Para chegar no dia e tanto fotógrafo, equipe, casal, está numa vibe bacana, assim, para a coisa fluir naturalmente. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto